E a Polícia Civil de Aracatuba realizou hoje de manhã uma operação contra o tráfico de drogas e homicídios no município. Olha, pelo menos cinco pessoas foram levadas à central de flagrantes. De acordo com informações dos policiais, foram expedidos 14 mandados de busca e apreensão. A polícia também apreendeu drogas, celulares e documentos.